Levanta-te e desce A casa do oleiro Porque lá eu te farei ouvir As minhas palavras Eu te trouxe aqui Na intimidade Para restaurar Tudo que há em você Levanta-te e desce A casa do oleiro Porque lá eu te farei ouvir As minhas palavras Eu te trouxe aqui Na intimidade Para restaurar Tudo que há em você Eu estou te quebrando Eu estou te moldando Estou mostrando o que tenho pra você Mudo a tua história Tudo novo agora És um prazo novo Escolhido e pronto pra vencer Levanta-te e desce A casa do oleiro Porque lá eu te farei ouvir As minhas palavras Eu te trouxe aqui Na intimidade Para restaurar Tudo que há em você Eu estou te quebrando Eu estou te moldando Estou mostrando o que tenho pra você Mudo a tua história Tudo novo agora És um prazo novo Escolhido e pronto pra vencer Eu estou te quebrando Eu estou te moldando Eu estou te moldando Estou mostrando o que tenho pra você Mudo a tua história Tudo novo agora És um prazo novo Escolhido e pronto pra vencer Eu ouvi Eu ouvi Então desci Faça-me Um vaso novo para ti Eu ouvi Então desci Faça-me Um vaso novo para ti Eu ouvi Eu ouvi Então desci Faça-me Um vaso novo para ti Eu ouvi Então desci Então desci Então desci Faça-me Um vaso novo para ti Eu estou te quebrando Eu estou te moldando Eu estou te moldando Estou mostrando Estou mostrando o que tenho pra você Tudo a tua história Tudo novo agora És um vaso novo Escolhido e pronto pra vencer És um vaso novo És um vaso novo Errolido e pronto pra vencer Eu estou te moldando 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 Obrigado.